Tô chegando na coave, para ver minha galera, tô chegando na coave. Nossa, cara, como é que o cara fez isso aqui no jogo, mano? O cara foi mestre, mano. Aí vai vir o metrô do outro lado agora. Tá bom, o cara vai se matar. Ó, o cara tava com um carro esporte aqui na versão que eu vi. Mano, o cara vai se matar, velho. Mano. Deixa eu ver o outro caminho, vai. Ó, tem o túnel aquele, aquele túnel comprido lá que a gente falou. É. Que o carteiro falou, porra, de tudo não dá muito tempo. É, ia ser muito mais GG, mano. Pera rapidinho, eu quero ver uma coisa aqui, o que que vai acontecer. Não, vamos avaliar o... O fã do Dancing Eggs ali, ó, como vai. Será que ele vai ser atropelado pelo metrô? Cara, isso é um claro fã do Dancing Eggs, mano. Olha o jeito que é estúpido. Ó. Cara, isso foi tudo programado. Acho que não dá pra pegar o metrô esse tempo todo. Não, dá sim, dá sim. Aperta o botão de entrar em carro. F, F, F. Aê, porra. Bem na hora que foi... Mano, matou todo mundo. Caralho! O metrô matou todo mundo. Cara, esse jogo, ele é tecnológico. Mano, o jogo... Quando a gente escolheu o cara azul pra ser o fã do Dancing Eggs, a gente tava certo, mano. Ele foi atropelado por um metrô, mano. Ó, pega um carro rápido dessa vez. Que jogo é esse? É o futuro. Dá pra pular isso aí, não? Não. Certeza? Eu já cliquei várias vezes. Botão de sair do carro. Não, eu vou sair do bagulho. Não, você não vai se jogar do metrô, velho. Não, não. Não funciona, não funciona. É isso aí, ó, que legal. Fala, galera. Bela e Delfini é uma gostosa do caralho, né? Cheguei. Aqui, chegou? Chegou em Stompton Island. Pô, chegou na errada. Chegou? É nessa daí, é nessa daí. Acho que é nessa daí. Acho que é essa. É essa, é essa. Tem que buscar o cara no banheiro, vai. Tá, pera, pera, pera. Faz o seguinte. Não, faz o seguinte. Não, não, porra!